Música Programa Irene no ar Olá Piracicaba Olá Brasil, beijo no coração de todos vocês Mais uma vez começa o programa Irene no ar E hoje nós trouxemos aqui uma psicóloga Gente, é muito importante abordar a matéria que nós vamos abordar aqui hoje É a Silvana Crivellari E a Silvana é psicóloga, especialista em adultos e também infantil Mas hoje nós vamos abordar o assunto infantil Principalmente nessa pandemia Como cuidar dessas crianças dentro de casa O que fazer com a depressão infantil O que fazer com a ansiosidade dessas crianças E também como observar se essas crianças estão ou não sendo violentadas Dentro do próprio recinto Ou por estar confinada junto à família, aos amigos E a gente vai saber isso da Silvana Crivellari Olá doutora, tudo bem? Olá Irene, tudo bem? Muito obrigada por esse convite De poder estar aqui com vocês Poder compartilhar um pouquinho Da nossa experiência e da nossa vivência Em relação a esse momento tão difícil Que a gente está passando agora Então Silvana, como está agora, depois dessa pandemia Como está a psicologia infantil hoje? Tem aumentado a demanda? Você observa que essas crianças têm ficado muito mais ansiosas Por estar confinadas O que está aparecendo para você nesse momento? Então Irene, por esse momento tão difícil que a gente está vivendo Em relação à pandemia Todos nós estamos sendo atingidos por isso Então é uma coisa que está atingindo toda a humanidade Mas a gente percebe o quanto que Mesmo todo mundo sendo afetado Como cada um vai sendo afetado de uma maneira diferente Então não é todo mundo que se afeta da mesma forma E isso depende muito de como é a vivência de cada um Isso é muito importante a gente poder pensar A pandemia ela existe, ela está nos afetando Mas ela vai afetar de forma diferente Dependendo do momento de vida daquela pessoa Você está trazendo um pouquinho a questão da criança E a criança, ela de fato é uma criança Que ainda não tem muitos recursos psíquicos Para poder estar lidando com algumas situações Justamente porque ainda ela está no momento de desenvolvimento Onde a fragilidade dela emocional ainda é pequena E ela precisa muito do adulto, do ambiente Do reforço que existe ao redor dela Para que ela também possa estar lidando com essa situação A gente percebe, né Irene, que essas crianças Que estão hoje, né, passando por essa sedução da pandemia Elas estão dentro de casa E é uma vivência diferente para elas nesse momento Porque elas, mesmo sendo pequenas Elas tinham as atividades normais dela do dia a dia E de repente elas estão vivendo também esse momento difícil E muitos pais, a gente percebe que a tentativa deles É tentar amenizar essa situação Muitas vezes nem comentando e nem dizendo Sobre o que está acontecendo Como uma forma de poupar emocionalmente essas crianças E a gente percebe o quanto que isso, na verdade É algo que prejudica a criança Não falar sobre o que está acontecendo Justamente porque a criança, mesmo ela sendo muito pequena Mesmo um bebê Ela tem condições de poder estar percebendo Ela tem uma capacidade de percepção muito grande Onde ela capta o ambiente Ela capta o clima emocional Que está sendo vivido dentro da casa Se os pais estão preocupados Se os pais estão angustiados De que forma esses pais estão lidando com isso Então isso faz com que a criança capte alguma coisa E que se não é dito para a criança Ela começa a entrar numa ansiedade muito grande Porque ela tem uma percepção de que tem algo acontecendo Então assim, poupar a criança sobre o que está acontecendo Não é uma saída saudável emocional para ela Justamente porque ela vai entrando num nível de ansiedade De insegurança muito grande Então claro que dependendo da idade que essa criança está A gente vai ter um tipo de linguagem Um tipo de fala com essa criança Dentro do nível que ela está Mas que é muito importante a gente poder falar sobre esse momento Um momento difícil que a gente está vivendo Até do bichinho, ali com uma gripe muito forte Que a gente tem que se proteger Por isso que a gente não vai estar saindo de casa nesse momento Então isso é importante porque isso dá para a criança uma certa segurança Quando ela capta E os pais podem estar nomeando para essa criança o que está acontecendo Então a possibilidade de nomear essas angústias De poder fazer com que esses pais possam estar traduzindo para ela O que ela está vivendo Isso ameniza muito a ansiedade e a angústia dessa criança É, doutora, nesse caso, as crianças Qual as crianças que vai mais sofrer nessa pandemia, no seu ver? São as crianças de classe média ou as crianças de classe mais pobre? Olha, Irene, eu não dividiria em termos de classe Porque depende muito mais da forma como essas crianças vão ser acolhidas nas angústias dela Por exemplo assim, quando os pais podem ter um olhar e um entendimento Do que aquela criança ou aquele bebê pode estar demonstrando ali E for pais capazes de poder captar e perceber e nomear aquela vivência Aquilo faz com que aquela criança, mesmo passando por uma situação difícil Ela não vai viver isso como algo traumático Então vai depender muito da forma como isso é lidado Por exemplo, se há uns pais que têm muita dificuldade de poder, por exemplo, entender Nesse momento que essa criança está angustiada Essa criança vai apresentar alguns tipos de comportamento Por exemplo, uma criança que é muito quieta Ela pode demonstrar uma agitação muito grande Ou uma criança que é muito agitada Ela fica muito quieta Então a gente vai observando que vai tendo mudanças no comportamento dessa criança Não só da criança, do bebê também Eu tenho visto no consultório, como eu atendo bebês em sofrimento psíquico também hoje A gente percebe como esses bebês, eles também têm a mesma alteração Eles não dormem direito, eles choram muito Eles têm dificuldade para se alimentar Então são sintomas que isso demonstra que esse bebê já está em sofrimento psíquico Ou a criança já está em sofrimento psíquico Então assim, se essa mãe, ela tem a condição e a má capacidade de poder entender Essas manifestações corporais que essa criança está tendo Ela vai ajudar ela a poder elaborar essa vivência nomeando esses sentimentos Você está assim, você está triste, você está com saudades da vovó A mamãe está entendendo isso Então toda essa fala de tradução para a criança Faz com que ela se sinta muito mais segura E tendo alguém que compreenda o que ela está vivendo e o que ela está passando Então isso que ajuda Então não seria muito a classe social dessa criança Mas a forma como esse ambiente consegue conter essas angústias da criança Ok, doutora As crianças também, elas comem demais Desperta uma ansiedade nelas A gente já pode observar muitas pessoas falando Nossa, meu filho não para de comer O dia inteiro ele quer comer O dia inteiro ele quer comer Tem encortado, a gente observa que as crianças estão ficando obesas Dentro dessa pandemia E como trabalhar a mãe, trabalhar porque a criança eu quero, eu quero, eu quero E às vezes a mãe não tem paciência ou tolerância suficiente Porque a criança ela é acostumada numa escola Tem crianças que às vezes eles vão na escola o dia todo Passou a conviver confinado dentro do lar O tempo todo, 24 horas E como lidar A criança quer comer toda hora Quer comer toda hora E não desperta esse ânimo dela querer comer Como a mãe pode lidar com essa criança, doutora? Então, esse sintoma que você está trazendo Dessa criança que busca na alimentação Ela busca, na verdade, um conforto para essa angústia que ela está sentindo Então, normalmente a comida é como se fosse um acalanto Justamente porque é uma criança que na verdade Talvez ela já tivesse algum tipo de comprometimento anterior a isso E pode ter intensificado, potencializado nesse momento E como que acontece isso nessas crianças que comem muito? Muitas vezes já são crianças que tiveram no seu desenvolvimento Alguma dificuldade na relação com a dupla mãe-bebê Onde essa mãe pudesse ajudar essa criança a lidar com as próprias angústias A gente vê muitos pais, muitas vezes, por uma certa dificuldade de poder lidar com crianças Que têm uma agressividade um pouco maior Ou que ficam testando os limites Dando a comida, muitas vezes, como uma forma de acalmar essas crianças Então, quando elas entram numa angústia O que elas buscam é a comida Porque para elas é a única forma de ela ter esse conforto A comida fica sendo, nesse momento, isso Então, o que seria importante? Seria importante essa criança poder ser capaz de poder estar sendo olhada E nomeada na angústia que está por trás disso Os pais serem capazes de poder identificar O que está trazendo aquela criança a buscar apenas a comida E não transformar, às vezes, essa angústia numa brincadeira Ah, vamos brincar, convida a criança Vamos fazer um desenho Poder entrar em contato com aquilo que ela está vivenciando Então, quando a criança consegue, através da brincadeira Poder demonstrar as angústias Porque essa é a ferramenta que a criança tem A criança brinca E o brincar dela é uma forma dela poder elaborar as angústias dela E tem crianças, hoje, que têm muita dificuldade no brincar Elas ficam na frente da televisão Ou elas ficam no tablet Ou elas ficam nos jogos Isso é muito comprometedor Porque tira dela essa condição única Dela poder usar da brincadeira como uma forma de elaboração das angústias Então, isso seria prejudicial para a criança no desenvolvimento dela E a criança que ela brinca O que acontece com essa criança? Ela vai, através do brincar, achando saídas Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo E essas saídas que ela vai tentando encontrar Isso, na verdade, vai trazendo como instrumento e ferramenta para ela Até quando ela for adulta Porque isso vai transformar no adulto Como uma plasticidade emocional Como uma flexibilidade emocional E uma facilidade para poder estar entrando em situações difíceis E isso vai capacitando a pessoa a poder estar lidando com as situações Então, como que o brincar é importante para a criança E como ela leva essa experiência até na vida adulta Como uma saúde mental Nesse caso, doutora Se os pais não forem capazes de trabalhar com essa criança dentro dessa pandemia Essa pandemia pode trazer um trauma para essa criança E esse trauma pode permanecer? Exatamente Então, como se diz, a história Ela não é isso que vai determinar o trauma Ela pode passar por situações muito traumáticas Mas se ela tiver um ambiente que favoreça na elaboração daquela situação Aquilo pode não ser traumático para aquela criança Então, o fato não depende tanto da situação do fato em si Então, a pandemia pode ser traumática para algumas pessoas E para outras não Como muitas vezes a gente fala Ter separação dos pais Aquela criança tem pais separados Então, isso é traumático para a criança Não, para aquela criança pode não ser traumático Desde que o ambiente conseguiu trabalhar com aquela criança Aquela situação Os adultos podem lidar com aquele conflito E ajudar a criança a elaborar aquela situação Que também era conflituosa Então, não vai muito ser traumático Só porque viveu um momento difícil Se tiver toda essa colaboração do ambiente Que ajude a criança a processar essa situação conflituosa Ok, doutor, fica aí mais um pouquinho Pessoal, nós vamos faturar Nós vamos para os comerciais E já já nós voltamos novamente com a doutora Falando sobre a violência que essa criança também pode sofrer Dentro do confinamento ou próximo Então, a gente volta falando sobre isso A ONG Lanise está com a campanha do Carrinho do Bem Para ajudar as famílias que mais precisam nessa pandemia Precisamos de todos os tipos de alimentos e materiais de higiene São mais de 60 famílias que precisam do seu coração, amigo E como Deus disse Amai o seu próximo como a ti mesmo E esse é o momento que mais as pessoas estão precisando Contamos com toda a ajuda do coração, amigo de vocês Deus te abençoe A Fique Frio Refrigeração Artigos e equipamentos e consertos para refrigeração Está localizado na rua 21, número 321 do bairro do estádio Fica entre a avenida 29 e a 31 Na cidade de Rio Claro Eles são assistências técnicas autorizadas e especializadas Em conserto de lavadora, de lavar, de secar, né Também refrigerador, bebedouro, purificador, micro-ondas, ar-condicionado De todas as marcas Eu falo aqui, gente, da Fique Frio Refrigeração Precisa levar sua máquina para consertar, bebedouro, ar-condicionado De todas as marcas Você tem aí, ó A Fique Frio Refrigeração Bom, olha, eu não poderia deixar de falar da Caetano Kids Empresa de locação de brinquedos infláveis Já há quatro anos no mercado E que brinquedos que faz a festa da criançada Gente, equipamentos novos, higienizados Monitores uniformizados e treinados Brinquedos para todas as idades Atentes a empresas, eventos em geral e aniversários Fornece também nota fiscal Solicite um orçamento sem compromisso Hoje mesmo eu falo da Caetano Kids Gente, eles têm futebol de salão Tem aquele que você escorrega e cai dentro da piscina Tem aquele que você escorrega e cai dentro da piscina deles E cai dentro da sua piscina, que é grande Gente, eles têm ali uma gamba de brinquedos Sabe até qual a metragem dos brinquedos da Caetano Kids? Até 13 metros de comprimento, viu gente? Então você tem o brinquedo para fazer festas de portes grandes E portes pequenos Para todos os tipos de eventos Tanto pequenos como grandes Como pequenos e grandes, né? Que você ocupa aí Um brinquedo você faz a festa aí de 100, 200 crianças Cama elástica, balão de pula-pula, piscina de bolinha E muito mais Você encontra na Caetano Kids Eu recomendo para você a locação do seu evento lá Vale a pena você deixar sua festa mais animada para as crianças Pessoal, eu quero falar aqui, olha Da Car Wash, estacionamento e lava rápido A Car Wash conta com sistema de lave-trás Temos lavagem simples Lavagem completa com cera Polimento Cristalização A lavagem de segunda a quarta É só 35 reais E de quinta a sábado É 40 reais Então você tem essa promoção aí, viu gente? De segunda a quarta Por 35 reais O estacionamento também conta com vagas para mensalistas A Car Wash é localizada na rua São Francisco de Assis 663, bem no centro da cidade Car Wash, eu recomendo para você Gente, eles têm sistema de lave-trás Precisou lavar? Lembra, chama aí a Car Wash Pessoal, eu quero falar da Casa de Repouso Alvorada Olha, ela proporciona aos idosos um ambiente harmonioso Humanizado, com passeios, festas e muita diversão Para a integração social com a comunidade E conta com uma equipe multiprofissional Para os cuidados aos idosos com diferentes graus de dependências É especializada em atendimento a clientes acamados Com o uso de sondas de alimentação e alto grau de complexidade Realiza atividades para harmonizar a memória E exercícios que combinam o planejamento motor Coordenação e propriocepção Para a melhora dos movimentos reflexos Movimentos rítmicos Equilíbrio e manutenção da postura A Casa de Repouso Alvorada Está localizada em Rio Claro Na rua 6, número 295 Na região central Pessoal, a Casa de Repouso Alvorada Ela proporciona aos idosos Como eu disse, um ambiente maravilhoso Então quem ama, cuida Você que tem um idoso Você quer deixar lá Ser bem cuidado Eu recomendo a Casa de Repouso Alvorada Para você Quero falar aqui do supermercado Pantoja O supermercado Pantoja de Rio Claro É sensacional Um dos mercados mais tradicionais Mais antigos da cidade de Rio Claro Tem uma fama incrível, né? É um supermercado bem família Você entra, fica à vontade Pessoal, tem preço sensacional Vale a pena você pesquisar o preço E ir lá para o supermercado Pantoja Você vai comprar muito mais E com muito mais qualidade Então vale a pena Eu indico para você Supermercado Pantoja Olha aqui, está no vídeo, né? O endereço e o telefone certinho Vai lá, pessoal Você não vai se arrepender Rocha Veículo A sua melhor opção para comprar Vender ou deixar o seu veículo Em consignação Novos e seminovos Há mais de 15 anos Transformando o cliente em amigos Com uma nota 4.8 no Google Fica na Avenida Carlos Martins Sodério 610 na Vila Independência Aqui em Piracicaba Gente, a Rocha Veículo É a melhor opção para você comprar e vender Além de você deixar seu carro em consignação Eles têm carros seminovos Novos, troca com troco Faz financiamento do jeito que você quiser Então eu recomendo Rocha Veículos para você Bom, já de volta dos comerciais Ainda com a Silvana Crivellari Aqui ainda falando sobre A violência e a agressão psicológica Que essas crianças podem sofrer Dentro do confinamento Agora, doutora, uma coisa que O telespectador manda eu perguntar para a senhora Veja, nós sabemos que a maior parte Da violência, de agressão sexual A pedofilia acontece dentro dos seus recintos Essas crianças, elas estão confinadas Propícia a isso Porque a maior parte também nós sabemos E já foi, é uma estatística A senhora até pode falar Se eu estou equivocada ou não Sofre mais dentro do recinto familiar Porque é onde a criança tem mais confiança É na família, é nos parentes, é nos amigos Então essas crianças sofrem essa violência Doutora, e como saber se nesse momento Desse confinamento Essas crianças podem estar sofrendo também Alguma agressão assim? Eu acho que você tem bastante razão em estar dizendo isso Porque realmente essas crianças Elas sofrem essa violência Na maior parte das vezes dentro de casa A gente vê muito pesquisas falando sobre isso E os maiores autores dessa agressão Normalmente são as pessoas das quais a criança mais confia E isso é uma coisa muito séria nesse sentido Porque isso compromete todo o desenvolvimento emocional daquela criança Porque hoje os estudos, principalmente em relação à neurociência Eles falam, né, assim, da importância das emoções Na construção do cérebro dessa criança De como esse cérebro vai se desenvolver Então uma criança que vive nesse ambiente Onde existe muita violência Muita agressividade Ela vai produzir um estresse emocional Que vai produzir a cortisona dentro do cérebro O cortisol, desculpa Então o cortisol Ele vai causar tantas podas neuronais E que vai ter todo um comprometimento No desenvolvimento cerebral daquela criança Então como esse estresse que essas crianças vivem Vai prejudicar ela a vida toda Porque é o momento onde a criança está construindo psiquicamente E a produção desse cortisol Vai prejudicar todo o desenvolvimento psíquico dela E como que a gente percebe Se essas crianças estão vivenciando, né Isso dentro da própria casa São nos comportamentos A gente percebe alterações comportamentais significativas e importantes Agora, doutora, também Doutora, a gente sabe que nós estamos na pandemia Que nem você falou, né As crianças comendo demais Aí pode ter outro problema atrás Veja, agora entra a pandemia Junta a pandemia Junta também essa agressão E aí como saber o que é realmente Que essa criança está sofrendo, né Separar uma coisa da outra Pandemia, pandemia Pandemia e agressão Violência sobre pedofilia Já é outra coisa Como é separar uma coisa da outra Isso é muito importante E muito sério, né doutora? Sim É bem importante isso Porque assim, uma criança que sofre violência Principalmente violência sexual O comportamento dela vai ser muito mais Ela vai ter uma retração muito maior Então ela vai apresentar sintomas muito mais sérios E até muito mais graves Nesse sentido Além de deixar, né Às vezes a gente vê muito crianças Que aparecem com hematomas, né Com o próprio corpo marcado Por conta dessas violências Então assim, são sinais muito importantes Da gente poder identificando E agora A pandemia, como você está falando Também vai desencadear comportamentos Diferentes nessas crianças Às vezes as crianças comem muito E tem crianças que não comem nada Então assim, tem tanto para um lado Como para o outro Até circulou um videozinho outro dia De um pai que filmou uma criança E que essa criança não comia E os pais insistindo para aquela criança comer Ela não comia E aí, como é importante a escuta dos pais Por quê? Porque essa criança Ao os pais terem essa capacidade de poder ouvir E perguntando para ele Mas por que você não quer comer? E foi conversando com ele Ele disse que ele estava com medo De que podia ter entrado um bichinho pela janela E sentado na comida dele Estão com medo desse vírus Que está no ar E do que pode causar Então assim, se tem os pais ali Atentos e uma escuta Para poder compreender Dentro daquele cenário O que está acontecendo Porque a criança para de comer Mas tem uma razão Se a gente puder ouvir aquela criança Se ela puder contar Ela poder compartilhar O compartilhar é muito importante Ali nesse momento Porque aí a gente pode ter um entendimento Do que está se passando A nível de fantasias De pensamentos Dentro da mente dela Doutora, então Vamos voltar na agressão Sobre a pedofilia Nessa época também Aí as crianças confinadas Como a mãe Que você falou Tem comportamentos que demonstram isso Mas como a mãe fazer com que Essa criança A doutora confesse isso para ela Ela precisa de um profissional da área Como uma psicóloga especializada Nessa agressão Ou ela sozinha consegue observar E arrancar isso da criança Porque às vezes Até ela conseguir Ou ela não for treinada Para arrancar isso da criança A criança fica sofrendo ali Fica sofrendo esse bule E isso pode E isso pode Traumar Pode Vim ter um trauma Muito grande E às vezes a criança Nem Conviver com isso Para o resto da vida Então como a mãe Pode arrancar E fazer com que Essa criança Confesse isso para a mãe Muitas vezes A gente pedindo para a criança Fazer algum desenho Porque a forma da criança Poder se expressar É ou através da brincadeira Ou através de um desenho E ali ela vai Muitas vezes Expressar exatamente As angústias dela E é um canal De comunicação E uma forma Da gente poder ter Um entendimento Do que está acontecendo Ali com aquela criança Claro que em alguns momentos E muitos momentos É difícil dos pais Poderem ter esse entendimento Ou essa compreensão E às vezes precisa De um profissional especializado Para que possa ter Uma avaliação Mais minuciosa Para que possa Estar fazendo Uma avaliação De testes psicológicos Mesmo Para poder avaliar Aquela criança Até ver O que está produzindo Aquela angústia Ter um entendimento Mais profundo Daquilo Que às vezes Só um profissional Pode ser capaz Caso a mãe Não tenha Essa possibilidade De poder ter Esse entendimento Naquele momento Então doutora Aí nesse caso A mãe então tem O certo é ela procurar Se ela ver um exagero Nessa criança De agressividade Comendo muito Então o certo Ela é procurar Um profissional Nesse caso Porque não existe Uma habilidade Aí seria importante Estar buscando Uma ajuda Uma ajuda profissional E agora doutora Quantas sessões De passar pelo psicólogo A criança precisa Para que a criança Descubra Que ela está Vivenciando isso Há um tempo Ou na primeira Sessão Um profissional Da área Como a senhora Consegue descobrir Essa agressão Com a criança Então a gente Normalmente Quando a gente Trabalha Com a criança A gente faz Primeiro Uma avaliação Essa avaliação Ela compõe De algumas Algumas sessões Onde através Do brincar Ou até alguns Testes psicológicos Que faz com que a gente Possa ter esse entendimento Essa compreensão Então a partir Desse diagnóstico Dessa avaliação A gente consegue Detectar Onde que está A dificuldade Qual é o problema A ser tratado Ali naquela criança E ali vai depender Da profundidade Daquele problema Para que a gente Possa ajudar Aquela criança Então assim Não tem um tempo Determinado Onde a gente Possa dizer Ah não vai ser Tantas sessões Porque vai depender Muito também De como aquela criança Vai elaborando Aquelas dificuldades Sim Então quer dizer Que a criança Tem que passar Pelo um tratamento Não significa Que olha os pais Desconfiam E vai até o psicólogo E vai descobrir O fato Que ela esteve Então ela vai passar Pela uma avaliação E um tratamento Para que chegue A certeza E quando concluir Isso doutora É uma certeza total Que a criança Possa estar sofrendo Essa agressão Muitas vezes sim Muitas vezes é detectado E quando a criança Se sente em segurança Ela vai conseguindo Colocar isso De uma forma Cada vez mais clara E quanto mais Ela pode compartilhar Esses sentimentos Essas emoções Mais ela vai podendo Se ver livre Desse trauma Porque a forma Como essa criança Elabora o trauma É quando ela consegue Compartilhar Todo esse sentimento Esse sofrimento E isso vai fazendo Com que Ela consiga Elaborando Aquela situação Que foi traumática Para ela Bacana Então qual o conselho Que você Doutora Daria Para as mães Que estão nesse momento Vivenciando E às vezes Até tem dúvida Mas não sabe Como lidar Com a situação E o que elas Deveriam fazer Olha Uma coisa Que é bem importante Nesse momento A gente sabe O quanto que está Difícil para os pais Porque tanto as crianças Estão em casa Como os pais Também estão em casa Tendo que fazer Trabalho de home office Então eles têm As tarefas de casa Têm as tarefas do trabalho Têm as crianças Para cuidar Então a gente percebe O quanto que está sendo Um momento difícil Para eles Angustiantes E o que seria importante Eles poderem criar Ali naquele ambiente Uma possibilidade De eles poderem ter Algo compartilhado Essa vivência compartilhada De poder estar fazendo Coisas junto com a criança Não precisa ser Só ficar brincando Com a criança Se a mãe está na cozinha Porque ela precisa Fazer comida Poder inserir A criança junto Fazer um bolo junto Ou então Enquanto a mãe Está cozinhando E vai contando Uma história Para a criança Então quanto mais Eles tiverem uma relação Compartilhada E um prazer compartilhado Aquilo vai ajudando Aquela criança A poder estar mais Se sentindo mais acolhida Se sentindo mais em segurança Então são todas as coisas Então são todas as coisas Que seria importante Jogar Brincar Poder estar ali junto E não deixar Com que a criança Fique só o tempo todo Na TV Sozinha Porque o problema é isso Às vezes a família fica Elas habitam No mesmo ambiente No mesmo local Mas não tem uma relação Compartilhada Essa relação compartilhada Poder ter essa vivência Junto De poder compartilhar As coisas que estão sentindo É algo muito importante Aí a gente sabe Para as mães Que capta isso Agora existe Nesse momento Muitas outras Muitas crianças Que os pais Não aguentam O tranco dentro de casa E a criança Acaba ficando No vizinho Mesmo ali na sua área Próximo da casa Na pracinha Ou na rua Brincando de gude E tudo isso Mas nesse caso Se a mãe vir Observar qualquer outra Coisa estranha Ela deve sim Procurar um profissional Como a senhora disse Isso É porque assim As crianças Têm uma tendência A querer viver Momentos Ali de prazer intenso E claro que é importante Mas o limite Também é muito importante Então os pais Têm que também Ser capaz De poder colocar limites Porque isso é um sinal De amor Quando colocam limite Porque se elas ficam Só fazendo o que elas querem Quando voltar também No ritmo normal Isso vai causar problemas Porque a criança Vai ter dificuldade De entrar nas regras Novamente Então por isso Que até nesse momento É importante a mãe Criar uma rotina Dentro de casa A criança ter horário De levantar Trocar de roupa Não ficar de pijama O tempo todo Ter horário pra comer Ter uma atividade Pra fazer Nem que seja Uma atividade Da escola Então essa rotina Ela é organizadora Pra criança Então é importante A mãe manter Essa rotina Mesmo dentro de casa E ser capaz De colocar os limites Também necessários Pra essa criança Ok Nossa Muito bom Muito importante A gente levar Essas mensagens Aí pras mães E ficar de olho Também Doutora A senhora Tem algo Mais importante Que a senhora Gostaria de passar Nesse momento Em que nós Estamos vivendo Junto com as Crianças Aí de casa A gente sabe Que é um momento Difícil E a gente sabe Também que os pais Estão Bastante Angustiados Também nesse momento Mas quanto mais Esses pais Também puderem ter Uma elaboração Das próprias Questões internas E poder transmitir Pra essas crianças Uma certa Tranquilidade Porque os pais Eles são Uma referência Pra criança Então eles percebem Se os pais Estão tranquilos Eles também Estão tranquilos É uma referência Que a criança Tem são os pais Porque são a figura De apego deles Então quanto mais Também os pais Puderem trabalhar Essas questões internas E poderem estar Mais tranquilos Com eles mesmos Com certeza Isso vai ser Um benefício Pra essas crianças E elas vão poder Passar pra eles Um momento Que é difícil Mas possível De passar E também Passar isso Que tudo vai passar Que logo Tudo vai ficar bem Também passar isso Pra essa criança Que é um momento Difícil Mas que tudo Vai ficar bem Tudo vai voltar Ao normal Também é Tranquilizador Pra eles Doutora Antes de Finalizar Esse estudo Online Para as crianças Que estão aí Tem muitas escolas Que a gente Vê que as crianças Continuam a aula Online Como fica isso Pra uma criança Isso é tudo novo Como fica a concentração Da criança Sobre isso É É uma coisa Que está sendo Difícil Pra todos Está difícil Para os pais Poderem Estar ajudando Os filhos Nesse momento Como para as crianças Também Estão difícil Porque é É toda uma situação Nova Que está tendo Que ser vista E revista Então assim A gente também Tem que ter um pouco De tolerância Frente a isso Porque por mais Que as crianças Estão tão habituadas Em tablet Em computador Ter aula Não presencial E ali No computador Também é uma coisa Nova Para essas crianças Então a gente Tem que também Ter um pouco De tolerância Pra poder ajudar Essas crianças Poderem Estar ali Diante dessa Nova forma De aprendizado Tem crianças Que tem mais facilidade De poder Lidar com As situações Novas E tem crianças Que tem mais Dificuldades De poder lidar Com as situações Novas E aí a gente Tem que ter Uma ajuda Ali Pra que essas crianças Possam aos poucos Poder estar Se adaptando A essa situação Nova Legal doutora Olha Muito importante Bom Pessoal Fica mais um pouquinho Doutora Pessoal Pra vocês Que estão aqui Assistindo Essa matéria É muito importante Ela estará Afixada No nosso mural Lá do programa Irenuar Na nossa página Do facebook Na íntegra Pra você que perdeu E também No nosso site No nosso site www.irenuar.com.br No nosso canal Do youtube E lembrando vocês Que às 19 horas Faremos uma live Hoje pelo instagram Concorrerá Três Vocês podem assistir O tempo todo Concorre Três prêmios E pra você empresário Faremos aí O anúncio Do seu comércio Benemérito Gratuitamente Se você falar Olha estou aqui Sou fulano de tal Eu sou da oficina mecânica Irmãos Novelo Então nós divulgaremos O seu comércio Olha que bacana gente Vamos reinventar Né Então tá aí A gente aguarda vocês Hoje Às 19 horas Aqui na nossa live No instagram E se tiver poucas pessoas Não liguem Vocês não vão conseguir Estar no instagram No facebook E na tv Tudo ao mesmo tempo Não Nós estaremos Em todas as mídias E também na tv Mas fique no instagram Porque será o sorteio No instagram Tá bom pessoal Não sai Tá Olha Vai ser show De bola mesmo E o assunto Que nós abordamos Aqui Foi com a psicóloga Silvana Crivellari Ela é psicóloga Tanto de adulto Como infantil Então pra você Que perdeu essa matéria É muito importante Que nós falamos aí Sobre agressão Que essas crianças Podem sofrer Nesse confinamento A ansiedade delas Também devido a pandemia E muito mais Então vai lá No nosso site Se você tiver alguma dúvida O telefone dela Também vai ficar lá No nosso vídeo Vocês podem ligar Marcar o horário O que vocês quiserem Ela com certeza Estará disposta aí A ajudar Ter uma consulta Pra que vocês possam aí Entender a situação Do que está passando Não é assim doutora? Isso Fico à disposição Pra qualquer questão Se alguém gostaria De perguntar mais coisas Do que não foi dito Aqui no programa Estou à disposição Pra depois Encaminhar as respostas Ok Muito obrigado Pela sua participação Aqui no programa Viu Doutora Silvana Crivellari Eu que agradeço A oportunidade De poder estar aqui Com vocês Podendo falar Sobre esse tema Tão instigante Da criança Ok pessoal Olha Como eu disse Às 19 horas Participaremos De um sorteio Aqui pelo Instagram Diretamente Pelo Instagram Também Pela TV Pelo Facebook Então vocês Não deixam de participar Que vai ser show de bola E você comerciante Também Pode vir até nós E falar assim Olha Irene Estou aqui assistindo E fala o nome Do seu comércio Tá Se você falar O nome do seu comércio Com certeza Nós também Anunciaremos Seu comércio Aqui no Benemérito Então o pessoal Vai ser show de bola Olha Eu quero falar De Instituto De Beleza Irene Há mais de 35 anos No mercado de trabalho Gente É fantástico O Instituto De Beleza Irene Ele corta cabelo Feminino Por apenas 20 reais O masculino Não Feminino Por apenas 20 reais E o masculino Por apenas 15 reais Então é cabelo Masculino E feminino Além de fazer luzes O loiro platinado Morena iluminada Então tudo que você quiser Tem no Instituto De Beleza Irene Olha Eu estou falando Ele está colocando As imagens Loira platinado Ele está colocando É tudo realizado Pelo Instituto Olha Morena iluminada Ele está colocando Entendeu Então olha Gente Não deixe Divino Instituto De Beleza Olha o Adios Cortando Tá vendo Olha Cortes masculino Olha só Cortando Feminino Então gente É 35 anos Experiência O trabalho Que ele faz Ele já fez Motor No meu carro Freio Suspensão E ficou show de bola Então eu recomendo Para você O telefone dele está aqui Embaixo E vai lá Eu recomendo Para você Oficina Irmãos Novelo Ok Agora nós vamos Para um breve intervalo E já voltamos A ONG Lanise Está com a campanha Do Carrinho do Bem Para ajudar as famílias Que mais precisam Nessa pandemia Precisamos de todos Os tipos de alimentos E materiais de higiene São mais de 60 famílias Que precisam Do seu coração amigo E como Deus disse Amai o seu próximo Como a ti mesmo E esse é o momento Que mais as pessoas Estão precisando Contamos com toda a ajuda Do coração amigo De vocês Deus te abençoe Pessoal Eu quero falar aqui Da casa de repouso Lar do Ocelar Que eles contam Com uma equipe Multiprofissional Formada por médicos Enfermeiras Técnica de enfermagem Auxiliar de enfermagem Auxiliar de limpeza Nutricionista Fisoterapeuta Psicóloga E cuidadores O objetivo É cuidar dos idosos Trazendo maior conforto E cuidados Entretenimento Para eles Os cuidados Da casa do Ocelar Funciona 24 horas Casa de repouso Lar do Ocelar O melhor Para sua família Pessoal Aonde você pode confiar Para pôr o seu ente querido Deixar o seu ente querido Com qualidade de vida Entretenimento geral Você pode confiar Na casa de repouso Lar do Ocelar Conta com uma equipe Totalmente qualificada Para atender melhor O ente querido O ente querido seu Quem ama Cuida Quero falar aqui Da Damprague A Damprague Ela tem o controle Integrado de pragas Urbanas E limpezas De caixa d'água Olha só Ela faz o controle De baratas Ratos Formigas Escorpiões Pulgas Carrapatos Culpins de solo E madeira Culpins de imóveis Brocas Traças Então tudo que você pensar Ela detetiza a sua casa Para que essas pragas Não ataquem a sua casa Fazendo a limpeza De caixa d'água Que é o mais importante Então pode contar Com a Damprague Olha só o whatsapp Da Damprague 99887 8081 Chame a Damprague Faça um orçamento Agora Sem compromisso É o melhor preço Da cidade Damprague Pra você E pode ligar também No telefone 996448081 O código é 19 Hein pessoal Fica olha Em Santo Olímpia Na rua Santo Olímpia Número 68 Em Piracicaba Gente Eu falo da Damprague A melhor empresa De controles de pragas Pra deixar a sua casa Isenta Dessas pragas Tá precisando Né pessoal Pessoal Olha eu quero falar aqui De Fábio Maule Fotografia Gente É muito bacana Você conta aí com a equipe Eles contam com a equipe De profissionais especializados Né Fotógrafos Para as mais diversas coberturas Fotográficas E realização de ensaios especiais Ensaios totalmente personalizados Únicos Focando-os na necessidade E anseios dos clientes Contando com uma equipe mista De profissionais Para o seu maior conforto Veja só hein Você que está aí pensando Em fotografia Para debutante Casamento Boda de prato Boda de ouro Aniversário Olha o que o Fábio Maule Fotografia faz pra você Eternizando as lembranças Né Permitindo relembrar As emoções vividas Ou simplesmente Ajudando a contar Um pouco da história Dos retratos Olha que bacana Fábio Maule Fotografia Lembrando aqui É um estúdio fotográficos Com equipes De profissionais Especiais Treinados Para fazer A melhor foto Para fazer As maiores lembranças Pra você Eu recomendo Tá Porque ele fez aqui O aniversário Da minha neta Que ficou fantástico Então eu recomendo ele Pra você Ok Fábio Maule Fotografias Eu quero falar Da Independência Pneu Lá você encontra Tudo em um só lugar Olha Você encontra Venda de pneu Serviço de suspensão Completo Alinhamento Balanceamento Troca de óleo De filtro São 14 anos Com trabalho de qualidade Tá Venha fazer uma visita Na Independência Pneu Que é 1613 E o telefone Está aqui Vai lá gente Vale a pena Independência Pneus Procurando Oficina E funilaria E pintura Lembra da oficina Rocine Reparações Automotivas Eles oferecem Serviços De alta Qualidade Profissionais Com experiência Habilidade manual Uma oficina Que tem mais de 40 anos Mais de 40 anos De experiência Garantindo A qualidade Do serviço Reparam Desde um pequeno Amassado Até um grande Amassado De pequenas Batidas Até uma Grande Batida Também Trabalha Com todos Os tipos De seguradoras E olha só O melhor Eles parcelam A sua franquia Estão Localizados Na rua Macapá 51 Endereço Está aqui O telefone Deles É o 35415031 Para quem For de fora Tem que fazer 019 E o whatsapp Deles É 99769 6704 Oficina Rocine Reparações Pessoal Então lembra Se você estiver procurando Oficina De pintura E funilaria Vocês tem que fazer Com a Rocine Reparações Oficina Rocine Reparações Faz o que é De melhor Para você Garante Qualidade Sabe Garante O serviço Melhor Qualidade Terça o pequeno Amassado Até o maior Até grandes Batidas Tanto carro Importado Como carro Nacional Carros novos Como carro usado Do jeito Do jeito que você Quiser É o melhor Trabalho Eu garanto O trabalho Da Oficina Rocine Reparações Vale a pena Gente Eu levei meu carro Lá Saiu intacto Oficina Rocine Reparações Paceto Noivas Aluguel de vestidos Para noivas E noivos Damas Pagens Madrinhas Padrinhos Formaturos Deputantes Confecciona Também E fazem O primeiro Aluguel Diversos Modelos Com decotes Com fendas Para você Escolher O melhor E tornar O seu dia Mais especial Então se você Olhou lá Não gostou Dos vestidos Porque você Quer fazer Um dos seus sonhos Eles fazem Também Para você Ser a primeira Alugar seu vestido Tá bom gente O vestido Do seu sonho Você escolhe Lá Na Paceto Noivas Aluguel E vestidos Para noivas E noivos Damas Madrinha Padrinho Formatura Deputante E tudo Além de Confeccionar O primeiro Para você Escolher Parabéns Paceto Noivas Quero falar Aqui da Pino Som Lá Do meu amigo Marcos Olha É som Pesado Para agradar Todos os ambientes Ele faz Casamento Aniversário Churrasco Campeonato De truco Festa Em família Som Equipado 100% Como eu disse Dá pesada Agrada Todos os ambientes Então tudo Que você Quiser Ele agrada E tem mais O meu amigo Marcos Diz que Agrada Até velório Da sogra Olha que bacana Porque a sogra Ninguém gosta Quer dizer Ou gosta Porque quer fazer Ela ir até feliz Não é verdade? Então tá aí Todos os tipos De som Que você precisar A Pino Som Faz Com meu amigo Com meu amigo Marcos Olha só O telefone É 997663233 Vão repetir? 997663233 Com meu amigo Marcos Da Pino Som Gente Veja as imagens Que que Olha Ele fez o som Do aniversário Da minha neta Eu amei Minha neta Divertiu Gente E é móvel Você leva ele Para onde quiser Na hora Já vem tudo equipado Montadinho Faz a festa Deixa seu ambiente Show de bola Bom Já de volta Do intervalo Mais uma vez Aqui Eu quero agradecer O carinho Da audiência De todos vocês E se você Perdeu mais uma vez A matéria Vai lá No nosso site Que é www.irenor.com www.irenor.com.br E também No nosso Facebook Que está lá Na íntegra E para você Gente Que quer participar Do namoro Na melhoridade Nunca é tarde Para ser feliz Manda para nós Umas dez fotos Diferentes Umas fotos Bonitinhas Assim Mas fotos Atuais Gente Fotos atuais Manda um Áudio Do que você Quer O tipo de pessoas Que você quer Você quer uma loira Que nem eu Assim bonita Velha Eu estou na terceira idade Mas eu sou bonita Eu não sou Gente É assim que eu quero É assim que você quer Não estou brincando Não mas você quer uma loira Então pede uma loira Você quer uma morena Pede uma morena Você quer uma pessoa Gordinha Pede uma gordinha Você quer uma pessoa Esbelta Pede Se você quer uma pessoa Sem filho Pede sem filho Do jeito que você quiser E vice-versa Você que pede O homem Também Tem que ser assim Então Gente Fala o que você tem Se você tem Casa própria Onde você mora Se você quer Se cônjuge Para morar Com você Se você Vem até a pessoa Ou você topa Tudo Entendeu Manda um áudio Para a gente Que nós montamos Aí O quadro Montamos aí O seu vidinho Colocamos dentro do quadro Namoro Na melhor idade Nunca é tarde Para ser feliz Tenho certeza Que você vai arrumar Sua cara a metade Mas tem que ser assim Pessoal Porque não adianta Você me mandar a foto Olha lá Eu quero arrumar Um namorado Mas fala Quem é você De onde você é O fio O segredo é isso Para você conseguir Arrumar Sua namorada O segredo é isso Ou o seu namorado O segredo é você dizer Quem é Porque você vai ao ponto Quem quer Quem não quer Dá licença Tem outro que quer Não é assim que funciona Então gente Vai ao ponto Olha Eu moro no Santa Rita do Passo Sei lá Vou lá Eu moro enxaqueada Um exemplo Eu tenho casa Moro enxaqueada Meus filhos são casados Moro sozinha Pronto Sou formada Sou aposentada Ah Eu tenho casa Não sou formada Não tenho aposentadoria Também não tenho casa Coloca Quem você é Tá Ah não Mas eu não tenho Mas eu quero um homem que tenha Que ele seja Aposentado Tenha uma boa aposentadoria Que não tenha filho Ou pode ter filho Não interessa Coloque como você quer Pra que você arruma Sua caramidade Com muito mais rapidez Porque quanto Menos informação tiver É mais difícil Será de você arrumar Sua caramidade Entendeu Tem que ter muito mais informação Aí tem gente que fala Ah Irene Você só pensa no ciflão Não é que eu penso no ciflão Não é isso gente Porque se você não informar Quem você é O que você tem Fica difícil Porque tem gente Que fala assim Ah eu sou Eu sou pedreiro Mas tá desempregado Eu sou porteiro Mas tô desempregado Eu sou lavrador Mas não tem lavoura Então o que que essa pessoa Do que que ela vai viver Nós estamos falando Num quadro Nós estamos falando De um quadro Namoro Na melhoridade Nunca é tarde Pra ser feliz Não é o momento Da gente construir junto Não é verdade Nós estamos aqui Pra construir Nós estamos formando Esse quadro Para você viver junto Ter uma amiga Um amigo Um companheiro Agora Vamos construir junto Ah Irene Mas se alguém ama Vai construir junto Construir o que gente Construir o que Na terceira idade Não tem isso Então vamos informar melhor O que você tem O que você não tem Como você quer a pessoa certinha Pra que você arruma Sua cara Na metade de verdade Tá bom E olha Agradeço o carinho Da audiência E quero dizer pra você Que essa matéria Foi de extrema importância Que nós abordamos hoje Porque nós sabemos Que nesse confinamento As crianças sofrem Muito mais agressão E violência Sexual Pedofilia Que hoje Tá sabe Tá acabando com o mundo E as pessoas estão Todos preocupados No coronavírus E não tá atento Pra isso Seus olhos Não estão abertos Pra isso A pedofilia Tá correndo solto Enquanto todo mundo Pensa no coronavírus E as crianças Estão expostas A tudo isso Dentro de casa Dentro É de casa Com a família Com o irmão mais velho Ou com o tio Ou com o sobrinho Ou até com o avô Porque a gente Precisa ter cuidado Porque ocorre Muito mais Essa violência sexual Dentro do próprio Recinto familiar Ou amigo Que confia muito No pai Na mãe Que não sai Dentro de casa Então a gente Tem que ter cuidado Então pra você Que não assistiu Essa matéria Vai lá O telefone da doutora Vai estar lá No nosso site No nosso programa Ligue pra ela Converse Se você quiser saber Mais alguma coisa Pergunte Que ela vai responder Pra vocês Porque é muito importante Gente Fica atento Porque uma criança Abusada sexualmente Ela sofrendo Esse tipo de agressão Ela pode ter um trauma Que talvez Nem sara mais Ela viva com esse trauma Pro resto da vida Então Fique de olho Não pensa só no coronavírus Não Pensa também Que você tem que cuidar Bem da sua criança Tá bom Essa é a minha mensagem De hoje Gente Tenha fé Tenha Deus Busca ele Em primeiro lugar E tem mais outro Se você não consegue lidar Com a circunstância Que a sua criança Ela está ficando agressiva Está querendo comer Toda hora Sabe Muito ansiosa E você também Está desesperada Acaba até querendo Virar a página Porque eu já conheço Gente assim Aí eu não aguento mais E vai lá E vira a página E começa a se envolver Com outra coisa Porque ele está Numa neurose Tão grande De ver os filhos Desse jeito Que não sabe O que está acontecendo E acaba Virando a página Isso Então pessoal Tenha fé Tenha fé Busca Deus Em primeiro lugar Tenha força Sabedoria Porque se você pedir Para ele Força ele vai te dar Sabedoria ele vai te dar E se você pedir Para que ele acrescente Força para você cuidar Você pode ter certeza Que você vai cuidar E você vai conseguir Enxergar o que está acontecendo Com essa criança E ajudar essa criança A resolver a problemática Entendeu? Então gente Essa é a minha mensagem De hoje Olha Busca Deus dará força E a gente vai sair dessa Até a semana que vem Se Deus quiser E ele quer Com mais um programa Irenói Tchau Piracicaba Tchau Brasil Beijo gente Programa Irenói No ar